Ae rave das favelas, brabo de verdade hein, brabo de verdade hein É de gelazer, ruteu hein É só o Mandelão, caramba, Mandelão, caramba Tô louco no baile do Bega, vou ficar até meio-dia Tô louco na Disney 7, vou ficar até meio-dia É de gelazer, ruteu hein 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 Corrida na pavela, Corrida na pavela Pisa rana nela, Pisa rana nela, Pisa rana nela